E hoje eu vim apresentar pra você mais um brinquedo da coleção Máquinas Gulliver, indicado para crianças acima de 3 anos. É o transatlântico. O transatlântico da Gulliver tem 39 centímetros de comprimento por 12 centímetros de altura e 8 centímetros de largura. Olha como é bem legal esse transatlântico. Ele vem com rodinhas. E o mais legal, apesar dele no site aparecer com essa foto aqui, você pode configurar e personalizar do jeito que você quiser, pois junto com o transatlântico vem uma cartela de adesivo que você pode colar onde bem quiser e onde achar melhor pra deixar o seu transatlântico ainda mais legal. É isso aí pessoal, esse transatlântico da Gulliver você encontra com preço super especial só aqui na regra de partes. Valeu pessoal! Tchau!